E aí galera, mais um vídeo no canal O tempo não tá ajudando muito Mas bora lá, a nossa intenção é ir até Lá que pode ser da Serra de Juquitiba Mas tá chovendo, senão a gente vai até Itariri Só pra dar uma aquecida nos motores Vamos lá, que Deus abençoe a nossa viagem Que todos possam ir e voltar em segurança Amém Amém Eita, olha essa chuva Mas vamos lá Cuidado Qualquer freada aqui pode escorregar E pra de lei Mas bora lá, já tamo aqui, né Se a gente é louco, é demais Essa é a vontade de andar de moto, né Eu mesmo, nossa, faz mais de três meses Quando eu não pego pista E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Hum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Esperar o pessoal. Tchau.